Cristina Scantt-Hit é uma atriz norte-americana que ficou conhecida pela atuação da personagem Wayne's Day Adams nos filmes A Família Adams e a sequência A Família Adams 2. Seus papéis no cinema são variados, como Tempestade de Gelo, dramas como Monster, Desejo Assassino, comédias independentes como O Oposto do Sexo, para o qual ela recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ela detém atualmente a própria produtora, Blaspheme Filmes, responsável pelas produções Meu Namorado Panupkin e Geração Pro Zé. Cristina diz não se arrepende de ter começado a carreira artística muito cedo, pois sentia-se entediada em casa e na escola. Participou do primeiro filme, Minha Mãe é uma Sereia, aos 10 anos de idade, interpretou a filha mais nova de Cher e irmã de Wayneona Ryder. Logo depois, pôde ser vista no papel de Wayne's Day Adams em A Família Adams. Posteriormente, atuou nos filmes Agora e Sempre, com Demi Moore, Casper, de Steven Spielberg e a Gold Diggers, The Secret of Bear Mountain, todos de 1995. Nesta fase, aos 15 anos de idade, Cristina sofreu com o divórcio dos pais. A transformação de criança adulta transformou o corpo levando-a a engordar, o que desencadeou uma série de regimes mal elaborados. Devido aos problemas com a anorexia, Cristina hoje declara-se contra o regime para adolescentes. Depois de passar por isto, Cristina participou do filme The Ice Storm, de Ang Lee. Em 1998, foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, Comédia Musical, por The Apostle of Sex e uma indicação ao Independente Spirit Award de Melhor Atriz também por este filme. Em Fearing DeLoad, em Las Vegas, fez uma participação especial ao lado de Johnny Depp com quem contra a cenaria também em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Tim Burton, como Katrina Van Tessau e em Por Que Choram Os Homens. A atriz apareceu em filmes de pouco destaque como Blaise Deshaio de Geração Pruser, o qual marcou sua estreia como produtora. Seu outros destaque nos cinemas brasileiros foram, Igual a Tudo na Vida, de Woody Allen e Monster, onde contracenou com Charlize Theron e pelo qual foi indicada na categoria de Melhor Beijo no MTV Movie Alardes. Cristina atuou também no filme Amaldiçoados, o qual teve uma baixa bilheteria nos Estados Unidos e estreou em sexto lugar no Brasil. Em 2008, fez a adaptação de Speed Racer para o cinema como a jovem Trixie, namorada do protagonista Speed Racer, vivido pelo ator Emile Hirsch. Esteve em um relacionamento curto com o ator Owen Benjamin. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.